E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marino mais uma vez E bom, vou assistir hoje mais um vídeo do Tadruch Hall Eu já assisti, eu já fiz react Pro For Beyoncé e pro For Rihanna Que foi uma ideia que ele fez De algumas músicas famosas dessas cantoras E dessa vez eu esqueci De gravar meu react Porque ele lançou For Gaga e eu quero ver se eu conheço Tantas músicas da Gaga quanto eu acho que eu conheço Vamos lá né? 1, 2, 3 Eita Porra Tadruch Uuuuuh Chama-se-se Naquilo de funk Uuuuuh Uuuuuh O que é isso? 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 Aussi That's why. A gente tem aqui. butAD forms deGaGaGaS aqui no Instagram. Ela é a gente atiyak aqui noowta que é isso. queria mais. Se quiser deixar aqui. Gaga, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez. Pô, já estou mais do que acostumado a escutar isso, cara, mas não, eu não sou. Já disse em vários vídeos, véi, a opção sexual não define talento. O cara é muito bom. E, tipo, ele é muito amigo dos caras do Pentatônico, já fez até vídeo junto com eles. E, véi, pô, o cara é muito foda, véi, ele é muito bom. Cara, ficou tão bem encaixado e eu não sabia que eu conhecia tanta música da Lady Gaga, assim, tipo, sai cantando um bocado, vocês viram, né? Da Lady Gaga é que eu gosto mesmo. Eu acho, eu gosto pra caramba de You and Die por causa da letra dela e por causa do clima da música, eu gosto daquele clima da música. Eu gosto muito de aplausos também, não sei explicar o porquê, eu só gosto, eu tenho essa, essa música me conquistou, não sei explicar o porquê. Bad Romance, cara, porque, tipo, a primeira música, a capela que eu vi que, tipo, me deixou abismado foi, foi um, foi um cover de Bad Romance, cara, e, véi. Aí, tipo, eu acabei gostando da música por causa desse cover da capela que eu vi, não era do Pentatonix, era de um grupo chamado The Rocks, que, tipo, eu gosto pra caramba até hoje. Mas, tipo, é, isso foi antes de eu mesmo saber o que era a capela de verdade, mas, tipo, eu vi esse vídeo e já me apaixonei. Como eu falei pra vocês, gente, toda vez que eu escolhi o vídeo que eu vou assistir pra gravar a reação, eu gravo um vídeo extra pra vocês, beleza? Então, eu tô publicando esse vídeo fora do horário, como um vídeo extra mesmo, porque foi uma escolha minha. E eu só vou dizer mais uma coisa, vai lá pela terceira ou quarta vez nesse vídeo. O Todrick Hall é muito foda. Enfim, galerinha, se você curtiu esse vídeo, dá um joinha aí embaixo, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque é graças a vocês que o meu pequeno exército tá crescendo. Bom, se você quiser que eu veja qualquer vídeo aí, escreva aí embaixo nos comentários ou fala comigo no Twitter, arroba o React Brasil. Bom, galerinha, essa foi a minha reação ao Forgaga, lá do canal do Todrick Hall. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Fui!